DJ Maninho, o mais tocado no bailão O DJ é bom de papo, levou piranha lá pro quarto Ponhou bala no copo, ficou bem a vontade Ela desceu em cima do pau, ficou em cima do pau Ela desceu em cima do pau Vai tomar, toma pau Toma, 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 Desce, desce, cabocetão Desce, 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 cabocetão Ouve essa frequência, cabocetão Desce, cabocetão, vem, vem, vem 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 Paredão tá estralando DJ que é o chefe Paredão tá estralando DJ que é o chefe Tu sobe cabocetor, tu sobe cabocetor Tchau, tchau Tchau